Quero que vocês fiquem atentos com o maior erro que acontece na dieta cetogênica, que é o aumento do consumo de proteínas. O pessoal acha que pode comer carne em excesso ou whey protein? O whey protein não pode em dieta cetogênica. E o excesso de proteínas também, muito contrário, porque o nosso corpo tem um processo que se chama neoglicogênese, que ele tem a capacidade de transformar proteína em glicose. O segredo da cetogênica é em torno de 70% de gordura, 25% de proteínas e no máximo 5% de carboidratos.